Vamos agora de notícias do setor policial, gente, porque olha só, uma briga generalizada pelo terceiro dia consecutivo, houve tumulto, houve briga ali no centro poliesportivo da Lagoa Maior, aonde está acontecendo os jogos estudantis, um adolescente, gente, ele foi socorrido em estado grave, quem tem mais detalhes pra gente desta ocorrência é ele, o Alfredo Neto, que chega aí com as informações, Alfredo, infelizmente, mais uma briga ali no centro esportivo e desta vez com um adolescente ferido, Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, infelizmente, terceiro dia consecutivo de dor de cabeça, problema para os moradores da vizinhança do centro poliesportivo, professor Jorge Milanês e também para a polícia militar que teve que se deparar com um grupo de adolescentes causando algazarra, baderna e briga, parecendo gangues. Da terceira vez agora, infelizmente, um jovem resgatado em estado gravíssimo após levar um soco na cabeça com um soco inglês descrito por outro adolescente. Vamos do início, Ana. Ontem, a polícia militar foi chamada para comparecer ali na circular da Lagoa, na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, no centro poliesportivo, onde vários adolescentes estariam fazendo um arrastão na pista de saúde da Lagoa, derrubando outros menores e tomando deles celulares e objetos de valores. Ao chegar no local, a polícia militar se deparou com uma briga generalizada, uma grande aglomeração de adolescentes, onde todo mundo se socava, se chutavam e ficava difícil saber o que estava acontecendo. A polícia militar precisou utilizar bomba de gás lacrimogênio e também balas de borracha para poder dispersar a aglomeração de adolescentes. E durante essa dispersão, os policiais militares foram informados de que um menor teria sido golpeado na cabeça com um soco inglês após ter sido linchado por vários garotos e que estaria em parada cardiorrespiratória ali no gramado da circular da Lagoa, próximo ao poliesportivo. Os militares da Força Tática começaram a fazer a massagem cardíaca nesse adolescente até que o SAMU chegasse e auxiliassem na massagem cardíaca para que esse jovem voltasse aos sinais vitais. Foi conseguido colocar os sinais vitais desse jovem, que foi levado às pressas para o Hospital Auxiliadora, onde ele teve uma outra parada, precisou passar por uma segunda massagem cardíaca. Após reanimar, ele foi entubado e ficou em observação ali na emergência do Hospital Auxiliadora. Ana, só para o pessoal que está nos acompanhando, que está nos assistindo pelas redes sociais e também pela TV, eu acompanhei lá, peguei alguns vídeos da internet que os próprios adolescentes se filmaram, como se eles estivessem num evento do ano e se vangloriando da situação. Vamos observar como que foi nesse VT, dessa briga generalizada na noite de ontem. O cara me dá uma cadeirada, quer correr de mim, o bico dele, levantei o cara, ainda não é macetor que não tem vez para ninguém. O rap quebrou, o rap quebrou. Você é louco, vai aprender, o rap que está sujeito homem, meu truco. O cara que é batendo em vagabundo, está me tirando. O cara que é batendo em vagabundo, está me tirando. Infelizmente, esta é a situação de muitos dos adolescentes que estavam ali se achando os verdadeiros gangsters, achando que o que eles teriam praticado era motivo de honra e de glória. O que aconteceu foi que muitos pais ficaram desesperados e passaram a procurar por filhos que estavam ali no meio da aglomeração e ficaram assistindo a baderna causada por muitos dos adolescentes e, é claro, sem comunicação, acabaram ficando desesperados. Aqueles que receberam as mensagens dos filhos dizendo que estava havendo essa briga acabaram correndo para lá desesperados para tentar salvar os filhos. Infelizmente, foi um Deus nos acudas, Ana.